das tropas tropas liberadas eu cuido deles prontos pra batalha eu cuido deles eu cuido deles pronto para batalha eu cuido deles eu cuido deles eu cuido deles eu cuido deles quem é o próximo? eu cuido deles eu cuido deles eu cuido deles o aliado foi eliminado pronto para batalha um aliado foi eliminado um aliado foi eliminado eu cuido deles 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 Eu, inimigo. Eu cuido deles. Um aliado foi eliminado. Agora é a minha vez. Quem é o próximo? O inimigo está emplacado. O inimigo foi eliminado. O inimigo está dominando. O inimigo está emplacado. O inimigo está emplacado. O inimigo está emplacado. Surpresa, eu voltei. O que é isso? 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 O que é isso?